Seguinte, hoje a gente tá aqui com o Sonic e a gente vai tá fazendo uma buildzinha multiuso. Eu vi essa build num canal gringo e eu decidi copiar assim, porque aqui a gente trabalha com plágio. Nada se cria, tudo se copia. Amém, irmãos? Dublê, profissional das fechaduras e tumultuar. Coloquei 15 pontos em proficiência, 14 pontos em toughness. Essa aqui é a minha arvorezinha do poder do Sonic e essa aqui é a minha skill tree. Enfim, bora pras partidas. Hum, vambora. Tamo agora no mapinha da casinha. Com quem? Com a trindade satânica. O Cock, o Hit Hiker e o Baba. Ah, mano. Eu odeio muito jogar contra esses três juntos. Principalmente no mapa da casa, sabe? Mas tudo bem, vamo lá, vamo lá. A gente tá com uma build aqui pra fazer de tudo e mais um pouco. Então eu quero fazer de tudo e mais um pouquinho. Dá licença, Leland. Pronto. O Buba tá ali naquela sala. Então eu vou pra esse lado aqui. Nossa, ele tá muito ali. Por aqui não tem nenhuma porta, né? Oh, ele tá vindo? Onde eu tava? Ele tá onde eu tava? Ele tá literalmente me seguindo praticamente? Que que é isso? Parou, parou. Tá ali, ele foi pro lado errado. É, Bob. É, Bob. Você tá fazendo barulho por quem, garota? Passa aqui. Acordaram, véi. Dá uma licença. Você se vai descer aqui? Tá aberto. Nem fodendo. Nem fodendo. Fiz barulho muito à toa. Ui, ui. Dá licença, Corny. Ih, ela tomou um belo adun dano por causa de mim. Que pena, que pena. Ah, que pena seria. Eu vou subir, mano. Não vou não, vou não, vou não, vou não, vou não. Passa aqui. Pega aqui. Passa aqui. Ih, caralho. Passa aqui. Passa aqui agora. Cacete. Tá, o Bubba tá ali. Tem alguém me seguindo, será? Não, tem não, tem não. Ah, não tá aqui o fusível, mano. Eu queria fazer isso o mais rápido possível. Level 1 no véio. Fica aqui, ó. Deixa eu ver os cara. Dois ali embaixo. Cadê o Hitchhiker? Tá na porta de trás. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tem trap. Ah, meu amor. Mas não tem problema não, ó. Tem ninguém subindo, pega isso aqui. Tem problema não, meu amorzinho. Aqui, ó, o que tem do lado da sua trap. Olha aqui o que tem do lado da sua trap. Essa trap virou uma piada. Ô, caralho. Eu odeio quando isso acontece. Pronto. Onde é que tá todo mundo? A Ana caiu numa trap ali do lado de fora, acho que foi na janela. Então, ela vai distrair eles. Enquanto eu abro isso aqui, bonitinho. Faço uma matemática básica, que não é o meu forte, como vocês podem tá vendo. E vambora. Vamos embora. Vambora. Com licença. Caralho. Lá vem o Boba. Lá vem o Boba. Cadê ele? Tá ali. Eu vou vazar, mano. Ficar perdendo meu tempo aqui, não. A Connie já foi embora. E eu sou o próximo. GG. Bora de próxima. Vambora. Segundo. A gente tá aqui no Slaughterhouse com quem? Com a Trindade Satânica novamente. Porque aparentemente a família só sabe jogar com esses três. Ah, dá licença. Dá licença. Vamos aqui pegar essa... Tem uma caixinha aqui na frente. Quer apostar? Quer apostar? É, refi. Vou pegar antes da Ana ainda. Essa fominha. É, Ana. Vai pra lá. Pronto. Pega, Ana. Pega. Confia no rabo. Cadê o Boba? Não confio. Não confio. Não confio. Não confio. Passa aqui. Ele nem veio pra cima de mim. Mas assim, eu não confio. Ui, ele foi pra Ana. Lá vem essa vagabunda pra cima de mim. Calma aí. Calma aí. Uh! Mano, a serra dele não fez barulho! What the fuck? Eu vi a serra do cara quando ele tava em cima de mim, mano. Que bagulho que é esse? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Passa aqui. Ele passou pra lá, eu passo pra cá. Você tá achando que eu sou o quê? Tá aberto, gato, essa porta? Não. Foda que a Ana provavelmente tem uma proficiência baixa. Eu vou pra outra porta. Passa aqui. Babá! Onde é que tá? Tô vindo, tô vindo. Tá pra lá. Vamos aqui na porta que eu tava antes. Eu adoro essa porta, gente. Eu já falei 50 mil vezes. Eu adoro sair por essa porta. Prontinho. Abriu. Tem alguém aqui em cima? Tem nada. Ih, alguém morreu. Ah, não. Ah, não. Será que foi a Connie? Calma. Foi a Julie. Ah, tá de boa. Não tem nem Connie. Que porra que é essa? Caralho. Ih, caralho. Trap? Não. Vem aqui pra cá. Fica de boa que ele vai dar comida pro véi. Não fica de boa, não. Passa pra cá, ó. Fica aqui. Nossa. Security pins. Ele me viu, será? Viu não, viu não. Bubba tá ali. Vamo lá, vamo lá. Onde é que tá todo mundo? Tá. Desde que ninguém venha pra cá, mano. De boa. Estrancado. Ok. Todo mundo pra lá. Vamo lá, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Agora sai. Dá uma olhada em volta. Tão alimentando o velho. Eu acho que vou ter que usar o meu agiteiro nessa partida. Aberto. Espero que eles não tenham exterior dos alarmes. Fica aqui. Vamo ver. Se aquele buba vinha aqui, ele tem exterior. Veio não, veio não. Não tem trap. Passa aqui. Abriu. Fechou. Trancou. Amou. Vamo lá, vamo lá. Por favor, não gasta minha chavinha. Ih, caralho. Vai no nível 3 já. Uh, não gostou da chave. Boa. Eu não vou abrir, porque se ele estiver no exterior, vai foder gostoso o meu plano. Agora vai. Vamo, 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 vamo. Ih, caralho. Ele tá vindo. Ih, caralho. Ele tá vindo. Vamo destrancar aqui, pelo menos. Acho que o velho, ele viu que ele ficou sem cadeado ali. Olha isso, mano. Eu vou ter que muito usar o exterior alarm. Quer dizer... O agitator. Fica de boa. Vamo, 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 vamo. Calmou, calmou. Acho que ele não me viu. Nossa, mano. Só a Judy morreu por enquanto. Ele me viu. Ele me viu muito. Corninho, corninho. Ô, Leland, deita ele. Boa. Boa, Leland. Boa, boa, boa. Será que dá? Será que dá? Pelo amor de Deus. Não vai dar. Por muito pouquinho, mano. Por muito pouquinho. Por muito pouquinho. Uh. Ô, o Leland vai chutar ali. Ele vai, vai, vai. Ui, 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 ui. Mano, eu não... Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Eu tô sem vida. Boa, Leland. Ele chutou. Ele chutou o gen. Ele chutou o gen. Eu tô sem estamina, porra. Vamo embora. Boa, Leland. Vamo embora. Dá uma quicada. Dá uma sentada. E vou embora. Tô sem vida. Vou brincar muito, não. GG. Bora de próxima. Esse Leland me salvou muito. O que foi isso? Vamo embora. Terceiro. Agora a gente tá aqui no gas station. Com quem? Com o Johnny, a Cici e o Hit do Hiker. Yeah. Não temos boba. Graças a Deus. Não tem boba e não tem aquele corno daquele cookie também. Coque. Coque corno. Passa aqui. O Connie vai pegar ali. Eu vou pegar aqui, então. Mano, os caras, eles não pensam, né? Eu acho incrível. Acordaram velho. E tipo... O Johnny tá na partida, sabe? Se ele desce aqui, ele desce o cacete em todo mundo, mano. Imagina. Quer dizer, ele desce o cacete em todo mundo se ele for bom. Porque tem um Johnny que desce no base e só ajuda as vítimas. Porque ele não sabe jogar, não sabe fazer nada. Se bem que esse base aqui também do gas station é bem bom pra vítima, né? Então... Se ele descesse aqui, ele tava meio que fodidinho um pouco. Principalmente sem o boba. Mas assim, eu falei que essa build é multiuso. Ela não é tanto não, tá? Porque assim, eu tomei um belo couro do cookie na última partida. Vocês viram? Quase morri. O Leland me salvou muitão naquela partida. Muito, muito, muito. Vou pegar mais uma chave. Daí eu subo. Ok. Temos um corno ali. Ih, alguém pisou numa trap. Ok. Eu vou bem passar pra lá. Deixa eu só ter certeza de onde ele tá. Não sei. Ali, ali. Eu acho que alguém morreu, tá? Eu só... Eu fico saindo pra ver se tem alguém vindo, mano. Nossa, que ódio que eu tenho. Não coisou minha... Meu bagulho. Ah, se está vindo. Eu vou pular poço. Eu vou pular poço. Espero que ela não me veja. Porque aí ela fica procurando ali que nem uma doida. E perde todo o tempo dela. Vamos embora. Pega aqui. Prontinho. Tá alimentando o véi. Ah, eu vou dar uma facada nesse velho. Se ele for muito longe, hein? Você toma cuidado. Alguém aqui? Eu acho que essa está ali, ó. Procurando ali na... No gerador até agora. Se ela não me viu, ela tá lá procurando até agora. Graças a Deus. O Leland que morreu, mano. Temos a Corne ainda. Isso é bom. Tá. Passa aqui. Tem trap aqui? Tem. Não vale a pena eu pisar nessa trap, não. Uh, tem alguém vindo. Garota! Calma. Ih, nem viu ali, ó. Desativaram a bateria. Cadê? Quem tá vindo? O Heath Hiker. A Ana pisou na trap do negócio ali só pra... Só pra pisar mesmo? Ó o Johnny ali dentro. Ele tá procurando. Os caras... Eu acho que eles não realmente... Não viram que eu saí de lá. Isso é ótimo. Será que eu abro válvula? Porque assim, eu já vi que fizeram... Ui. Droga, nem vi esse velho aqui. E eu vou pegar uma faca. Vou dar uma facada nesse velho. Fazer alguma coisa, sabe? Usar o meu EGTator. Pelo menos uma vez. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Ui. Sai de trás, sai de trás. Não vem, não. Onde ele vai? Vai dar a volta por lá? Eu vou por aqui então, amor. Ui, ui. O que que foi isso? Desce. Ai, que delícia o verão. O Johnny tá lá dentro até agora procurando. Ligaram a bateria. Espero que o Hitchhiker não tenha me visto. Ele não me viu mesmo. Ana pisou ali de novo. A Cici tá na bateria então. Cala a boca, cala a boca, Sony. Cala a boca. O Johnny vai sair de lá. Eu vou lá, hein, Johnny. Se você vai sair de lá, eu vou tá indo lá. Mano, Ana morreu? Não entendi. Ela tava todo momento pisando naquela trap do Hitchhiker. Pra quê? Meu Deus. Eu achei que ela tava confusível, alguma coisa assim. Mas não, ela só tava pisando na trap do Hitchhiker mesmo. Tá, os caras não viram que eu vim pra cá. Pronto. Aqui. Nossa, ainda bem que não comeu a minha... A minha chave. Porque eu só trouxe uma agora que eu vi. Vamos. GG. Tem alguém vindo? Eu acho que não. Enfim, gente. Esse aqui foi o videozinho do Sony. Como vocês puderam ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam. Que isso me ajuda pra caramba. E é isso. Beijão. E até a próxima.